Esporte Vídeo Mídia Esportiva apresenta Amistoso Sub-17, Rope Internacional e Londrina Esporte Clube Vai rolando no VGD Chegando Londrina, pera direita Pediu o Gabriel, invadiu a área Cruzamento, João Nascimento Gol, João Nascimento É filho de craque Filho do ex-artilheiro do Londrina Fábio Nascimento Seguindo os passos do pai Aí, cruzamento do Gabriel E a chegada de João Nascimento 1 a 0 Londrina Chegando o Rope lá pela esquerda Guilherme, Guilherme Cruzou, chegou Vinícius Gol Vinícius Deixando tudo igual Para o Rope de Curitiba Cruzamento E o Guilherme O gol de Vinícius De novo, ó Evitou a saída pela linha de fundo E aí o Guilherme serviu com açúcar Para o Camisa 10 Vinícius empatar o jogo Vitoral Londrina João Nascimento Desde o pivô Na passagem Para a Crisão Cruzamento Chegou o João Nascimento Gol João Nascimento novamente Tem o DNA do craque Filho E Fábio Nascimento Ex-Londrina Ex-artilheiro Olha aí o Camisa 9 do Londrina João Nascimento Coloca o Londrina na frente novamente 2 a 1 Alegria de João Nascimento Camisa 9 Dois gols no jogo Viu Londrina pela esquerda João Nascimento fez o giro Tocou Gol Wilker Gol Do Londrina Wilker De novo a participação Do João Nascimento fazendo o pivô E deixando de bandeja Para a chegada de Wilker 3 a 1 Londrina E o Wilker Já está servindo a equipe Do Londrina profissional Londrina Levantamento Wilker Gol Wilker Camisa 11 Victor Hugo recebeu Fez o giro No levantamento No levantamento Para o Wilker Dominou E bateu de direita Aumento Londrina 4 a 1 Wilker Camisa 11 Aí tem escanteio Roupe A bola veio fechada Ih, falhou O goleiro Tocou Gol Danilo Gol Danilo Cobrança de escanteio Pela direita Foi mal na bola O goleiro Deu um tapa A bola sobrou Para o Danilo Que não perdoou Diminui Roupe 4 a 2 E veio o Tubarãozinho Olha o Vitor Hugo Para Igor Saraiva Limpou o lance Vai pintar no bolaço Gol Igor Saraiva Vitor Hugo ganhou No pé de ferro Tocou ali para o Igor Limpou o lance Bateu de esquerda Belo gol de Igor Saraiva Aumenta para o Londrina 5 a 2 No estádio VGD Igor Saraiva É o nome do gol Aí tem falta o Roupe Roger Levantamento Lucas Gol Do Roupe Cobrança de Roger Falta Na cabeça De Lucas Diminui o Roupe 5 a 3 O Roupe O Roupe O Roupe O Roupe O Roupe Bordeaux O Roupe A CIDADE NO BRASIL